Cebolinha e uma linda garota chamada Mônica! Mas, ei! Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Cascão! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Caminho livre, Cascão! Já estou indo! Por que sempre eu é que fico com a parte mais pesada, hein? Simples! É porque você não é o cérebro da nossa dupla! E você tem que admitir, Cascão! Essa minha ideia de espalhar a Cautaz e xingando a Mônica em todo o bailo foi genial! É! Ela nunca vai descobrir quem foi que fez isso! Ficamos com calos de tanto desenhar! Mas valeu a pena! Vamos lá! Ela vai ficar louca da vida! O primeiro cartaz vai ser este! Cascão! Expele! Aquela não é a Mônica? Cruzes! É sim! E vem vindo pra cá! Cebolinha! Você viu aquilo? Vi sim! Se aquela é a Mônica, eu sou o Fábio Júnior! Ela sim! Só que um pouco diferente! Põe diferente nisso! Será que ela fez plástica? Vamos lá, confirmar? Eu, hein? Aposto que ela continua invocada como sempre! Olá! A gente vai com jeito! Acho que ela ainda não é palou nos Cautazes! Olá, Moniquinha! Tudo bem? Olá! Posso ajudá-los em alguma coisa? Que voz doce! Que voz doce! Bom, a gente só queria avisar que se você, por acaso, viu uns Cautazes falando mal de você... Cautazes? É! Como esses daqui, ó! Cascão! Hehe! Pois é! Nós não temos nada a ver com isso, tá? Ora! Não entendo o que vocês querem dizer! Essa menina do cartaz não sou eu! Claro que não! Você agora está outra! E o que você fez pra ficar tão bonita? Fez legime? Plástica? E o que aconteceu com os seus dentes? Meus dentes? Ué! Eles estão normais! É! Agora estão! Você mudou o plano melhor! Ora! Obrigada! Vocês são tão gentis! Tchauzinho! Sabe, Cascão! Acho melhor deixarmos pra terminar de colar os Cautazes mais tarde! É! Bem mais tarde! Pouco depois... Seus olhos tão bonitos! E por tudo isso, Mônica! Você é a galota mais bacana do mundo! Cebolinha! Pronto! Agora é só entregar! Pessoalmente! Claro! De novo! Hum! Epa! Cascão? Ó! Cebolinha! Que surpresa! Parece que vamos pro mesmo lugar, não? Pois é! Nossa! Mas que elegância! Aonde você vai? Nenhum lugar especial! E você? Até passou o perfume? É a minha essência de gambá número 5! Veja! É a casa da Mônica! Sim! É a casa da Mônica! Bom, eu vou ficando por aqui! E... gozado! Eu também! Olá! Está um dia tão bonito! Por que você não vai passear no depósito de lixo? E você? Por que não vai nadar no lago? Sabe o que é, Cascão? Eu vim dizer umas verdades pra Mônica! Não diga! E eu não quero que você, meu melhor amigo, esteja poupelto! Pois pode acabar apoiando também! É muita bondade! Mas acontece que eu escrevi uma carta com uma porção de desaforos pra ela! Hum... E é melhor você, amigão, estar longe daqui quando eu entregar isto a ela! Ah, é? Onde já se viu, calta desafolada com um colaçãozinho no envelope? Devolve isso! Ah! Como eu pensava! Um velcinho de amor! Querida Mônica, você é linda como um lixão! Despertou uma paixão atômica no meu colação! Ah, é? E esse papelzinho no seu bolso? Moniquinha, Moniquinha! Desde que te vi, fiquei apaixonado! Você é linda como a flor e... Hum... Então você veio aqui pra querar a Mônica, é? É! E você também! Mas ela vai namorar? É comigo! Comigo! Seu gambá assanhado! Poeta de alaque! Cebola super desenvolvida! E apaixonada é com o X! Viu, seu burro? Aham! Por acaso, vocês queriam falar com a Mônica? Ah... Pois é! Hehe! Bem, ela não está! Saiu pra dar uma volta! Hum... Vou achar a Mônica primeiro! Hum... Eu é que vou! Lá está ela! Uhul! Moniquinha! Hã? Vim entregar este bilhetinho pra você! Não! Eu é que vim! Não venha bancar o intrometido, Cascão! Ela gosta de mim! Não, senhor! Eu sou muito mais charmoso, né, Mônica? Quem são esses garotos, Moniquinha? Pra falar a verdade, eu não sei bem, Renato! Epa! Quem é esse cara, Mônica? Bonito! Trocando a gente pelo primeiro que aparece! Esperem! Deve haver algum engano! Meu nome não é Mônica! É Monique! Mas os meus amigos me chamam de Moniquinha! Mo... Monique? E o Renato é meu namoradinho! Somos novos no bairro! Mas o que vocês queriam mesmo? Nada! Nada! Puxa, amigão! Como podemos pensar que aquela Elamônica... Era bom demais pra ser verdade! Andaram espalhando uns cartazes me xingando por aí! E aposto que foram vocês, seus moleques! Opa! Essa é a Mônica! Mônica! Nós podemos explicar! Ah! É! É que... O que é isso? Mais desaforos? Hã? 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 Desculpem, garotos! Alguém que me escreve coisas tão lindas... Deve ser incapaz de pregar aqueles cartazes! Vocês são uns amores! Sabe, Cascão? Acho que prefiro a Mônica desse jeitinho mesmo! Ai, ai! Oi, Cebolinha! Oi! Ei! Olha quem mais está chegando! Oi, seu pouquinho imundo! Fala, língua travada! Ué! Vocês brigaram? Nós? Não, por quê? Um xingou o outro de porquinho de língua travada? Ah, isso! É só um jeito calinhoso de chamar os amigos! Né, amigão? Claro, amigão! Pois pra mim, parece mais uma ofensa! Imagina! Todo mundo se cumprimenta assim agora! Oi, bonezildo! Oi, perna torta! Mônica! Como vai, essência de gambá? Chulezão! Viu só, Mônica? São apelidos calinhosos que a gente dá conforme a pessoa! Porque somos bons amigos! O que foi, Mônica? Algum problema? Vocês só me chamam de Mônica! Mônica! Não tem nenhum apelido carinhoso pra mim! Olá! Claro que temos, Mônica! Verdade? Um montão! É que a gente pensou que você não gostava! Ora, que bobagem! Vocês ouvi-lam isso, turma? Nossa querida amiga Mônica quer ser chamada pelos seus apelidos! Um, dois, três, e... Dentuça! Baixinha! Corducha! Elefantão dentuço! Cabelo de banana! Pujãozinho vermelho! Ai! Vocês são tão carinhosos comigo! Obrigada! Quer dizer que... Você não liga se a gente chamar assim? Claro que não! Eu adoraria! Parabéns, Cinco Fios! Você conseguiu! Viva o pouca-telha! Cinco fios? Não! Nem pouca-telha! Eu avisei que não admito que vocês me chamem assim! Quando eu bolei o plano pra xingar a Mônica, deixei bem claro que não queria piadas com o meu cabelo e... Plano, hein? Aí, cabeludo! Aí, cabeludo! Entregou! Olá, olhos roxos! Como vão essas forças? E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Música... 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 Obrigado.